Estamos de volta com o AgroRecord e agora chega o momento das cotações da semana. Caneta e papel na mão, anota aí. O preço do boi gordo tem se mantido praticamente estável nas duas últimas semanas com uma leve variação de 0,13%. A rouba é paga ao produtor a 153 reais e 60 centavos. Já o valor do bezerro acumula alta da última semana para cá. No mês o aumento é de 4,35%. No Mato Grosso do Sul o valor levantado pelo CPEA por cabeça é de 1.278 reais e 72 centavos. O frango congelado acumula queda significativa no mês de 6,44%. O quilo é vendido a 4 reais e 21 centavos. Mesma situação do produto comercializado de forma resfriada. Queda de 6,84% no mês com o quilo sendo vendido a 4 reais e 22 centavos. A soja tem registrado queda nas últimas semanas. No mês a variação é negativa em 2,62%. A saca de 60 quilos é comercializada a 78 reais e 7 centavos. O café arábica vem ganhando preço nos últimos dias. A saca de 60 quilos fechou a semana a 413 reais e 97 centavos. Em relação ao mês a variação é negativa de 0,36%. Já a variação robusta teve uma ligeira alta na quarta semana de janeiro de 0,03%. O produtor recebe hoje 304 reais e 69 centavos pela saca de 60 quilos. O açúcar cristal que vinha registrando queda tem ganhado preço nos últimos 15 dias. Essa semana subiu 0,09% e na semana passada 0,03%. A saca de 50 quilos é vendida a 69 reais e 5 centavos. Atenção que esse recado é para você que quer mudar de vida. Isso mesmo, quer saber como? Através de um ensino superior com qualidade que transforma. O que era bom ficou melhor ainda. As faculdades integradas de Ourinhos, a FIU, agora são Unifio Centro Universitário. A Unifio oferece uma quantidade maior de cursos para você mudar a sua vida. Os cursos da Unifio têm as melhores notas no Brasil e já são referência em qualidade de ensino. São muitas novidades e novos cursos esperando por você. Inscreva-se no vestibular da Unifio e transforme o seu conhecimento em qualidade de vida. Acesse fio.edu.br, vou repetir, fio.edu.br e inscreva-se. Unifio, transformando tudo e todos para melhor. Um produtor lá de Nepomuceno, sul das Minas Gerais, ele está investindo no rodízio de culturas. O que ele quer com isso? Dar uma revigorada no solo, ampliar a área de produção, enfim. E as nossas equipes foram até lá para conhecer principalmente os resultados positivos que ele está conseguindo. Vamos ver. O plantio da soja nesta fazenda em Nepomuceno foi uma escolha do produtor rural João Veiga, que há 30 anos acredita no potencial da região. Aqui são áreas menores, mas a gente tem que estar procurando aproveitar todas. E ela, como nos outros lugares, ela veio para ficar. A grande comódia do Brasil hoje disparado é a soja. Então o senhor está indo no caminho correto. É, estou tentando. A gente está sempre buscando. Ao longo da vida a experiência ajuda um pouco. Então a gente tem procurado, assim, procurar as melhores, acertar as melhores alternativas. O resultado é alcançado com cuidados constantes no plantio e na colheita. O sul de Minas não tinha tradição de plantio de soja. A gente plantava milho antes e de uns 10 anos para cá nós começamos a fazer o rodízio de planta, folha estreita com folha larga. Milho, soja, trigo, feijão e aveia por último. E é uma alternativa realmente muito interessante. Uma área como essa entra no rodízio de culturas, uma forma que o produtor rural encontrou para aproveitar melhor o espaço e diminuir o custo em suas propriedades. O rodízio de culturas, cuidados com o plantio e atenção na hora da comercialização, fazem a diferença para um resultado positivo no fim do ciclo. A gente começa na soja mais cedo para tirar ela por volta de fevereiro e em cima plantar o milho de segunda cultura. Outra atividade que a gente não fazia. Antes só se fazia uma cultura. Ou seja, um bom período do ano você ficava com o terreno ocioso. Hoje a gente tem aproveitado a segunda cultura. A soja é muito suscetível a pragas e coisas. Então você tem que tomar muito cuidado com ela. Mais até do que o milho. Desde toda semana você tem que estar atento para ver se tem alguma novidade e tudo. A segunda cultura, então, depende muito mais do clima do que a primeira. Porque é uma cultura de inverno. E a gente tem tido um relativo sucesso. Segunda parada do Agro Record e já já depois do intervalo tem a receita da fazenda. Mas assim, aceite meu conselho. Aguenta a mão aí porque já já depois do intervalo você vai aprender a preparar um prato saborosíssimo de bacalhau. E com ingredientes especiais. Segura aí, voltamos já. Um instante só.